Luane tem 29 anos, aos 18 conheceu a vida do crime. A primeira vez que foi presa, aos 25 anos, Luane estava grávida da primeira filha, que hoje tem 4 anos. A segunda filha nasceu há pouco mais de um mês, também dentro do presídio. Pelas minhas filhas, eu busco dar um exemplo. Eu quero deixar o meu passado, apagar o meu eu. Porque lá em Romanos 8 diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu creio que nenhuma condenação há para mim. O homem pode até dizer que não, mas a última palavra que ainda dá na minha vida é Deus. Então eu creio, eu creio que Ele é o Deus do impossível. Luane conta que o marido a visita com frequência, o que é uma rara exceção no presídio, já que mais de 90% dos maridos e companheiros de reclusas sequer comparecem no presídio em dias de visita. Dói, eu sou ser humano, eu sou carne, né? Eu sou falha. Dói muito porque eu queria que o meu esposo, o pai dela, acompanhasse. Cada dia é uma mudança, né? Para a criança recenar. Todo dia ela está mostrando que ela está se adaptando ao mundo. Eu queria muito que ele acompanhasse isso. Estamos aqui para pagar o que, porque Jesus Cristo, Ele não veio para desfazer a lei do homem. Ele veio para ajudar o homem a cumprir as leis. Se a justiça deve, acha que eu devo passar dois anos, três anos aqui, aqui ficarei dois anos, três anos, mas levando o evangelho com toda a felicidade. Senóbia é de Pimenta Bueno. Ela cumpre pena por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Está na capital até o bebê completar os seis meses. Prazo de convívio estabelecido pela lei. Em contagem regressiva, ela conta que vai tentando se conformar com a inevitável separação do filho. Ah, meu coração já está quebrantado desde agora, já, né? Eu já estou sofrendo porque semana passada minha colega já levaram o filho dela, ela sofreu bastante, então eu já estou sentindo mesmo. É difícil, mas tem que aguentar, né? Já tem uma rotina com ele aqui, né? Já, já tem uma rotina. Agora ele já está dando risada demais, já está bem engraçadinho. Difícil, né? Passar o Natal ano novo aqui dentro, ainda mais com uma criança, né? Queria estar lá fora com meus filhos, com a minha mãe. No fim, todas sonham com uma só palavra. Liberdade. Liberdade para criar os filhos.